Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Fonteles, governador do Estado do Piauí pelo Partido dos Trabalhadores e gostaria de compartilhar com todos vocês uma experiência exitosa que nós desenvolvemos no Estado do Piauí na área da segurança pública, especialmente no que diz respeito ao roubo e furto de celulares, uma preocupação constante dos brasileiros e brasileiras. Então, no Estado do Piauí, a partir de um processo de inovação aberta em que envolvemos servidores públicos, da Secretaria de Segurança, startups locais e o comprometimento decisivo do nosso Secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, conseguimos uma metodologia para exatamente reduzir em mais de 40% o roubo de celulares e já conseguimos devolver em poucos meses mais de 7 mil aparelhos para seus respectivos donos. Então, basicamente, o que foi feito foi a partir dos registros de boletim de ocorrência em que tem os números do e-mail do celular, como se fosse um registro, um chassi do celular, a gente conseguiu notificar através de decisão judicial, portanto, uma integração com o Poder Judiciário, as operadoras de telefone celular para informarem se aqueles aparelhos celulares com aqueles e-mails estão sendo utilizados por alguma linha telefônica vinculada a cada uma das operadoras. Essa informação recebida das operadoras permitiu a notificação em massa a todos os cidadãos e cidadãs que estavam utilizando esses aparelhos, fruto, provavelmente, de roubo ou furto de celulares, porque estão no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública. A grande maioria dessas pessoas, que muitas delas compraram de boa fé, mas compraram sem nota fiscal, devolveram espontaneamente o aparelho celular para evitar responder por algum inquérito policial, algum processo judicial. E também, os que não responderam, a própria Secretaria de Segurança instauram um procedimento para resgatar esses aparelhos celulares e devolverem para as vítimas operadoras desse possível roubo e furto. Isso inibiu, portanto, a compra de aparelhos celulares sem nota fiscal, interrompendo a cadeia criminosa. Também, centenas, mais de uma centena de estabelecimentos que foram identificados como receptadores ou vendedores desses aparelhos também foram fechados, sofreram processo policial e processo judicial. E dessa forma, a gente conseguiu esse grande feito de reduzir substancialmente o roubo e furto de celulares no estado do Piauí. Nesse último mês de julho, por exemplo, a redução superou 50% em roubo e furto de celulares, quando eu comparo com julho de 2023. Então, a gente fica muito feliz de estar contribuindo agora com o Brasil inteiro, porque esse nosso protocolo virou um protocolo nacional a partir da integração do estado do Piauí com o Ministério da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski e já vários estados da federação, além de terem visitado o estado do Piauí para conhecer essa experiência, já irão aderir a esse protocolo nacional para aperfeiçoar, inclusive, o modelo que foi desenvolvido no Piauí, integrando essa política pública em todos os estados, ou pelo menos na grande maioria dos estados da federação, para a gente combater esse crime, que tanto afeta a população e também alimenta outros crimes, inclusive o crime de homicídio, especialmente o latrocínio. Então, é um compromisso nosso firme de reduzir os indicadores de violência para promover uma cultura de paz no estado do Piauí. Também queria destacar que o estado do Piauí, além de ter um dos menores indicadores de homicídios de todo o país, é o menor indicador do Norte e Nordeste do Brasil, também tem um dos menores índices de mortes por intervenção policial. Isso tudo dentro desse contexto de promoção da cultura de paz e, claro, combatendo a criminalidade com rigor.